E a oração já vai começar, se chama oração de agradecimento. Senhor, eu lhe agradeço por estar vivo e pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Obrigado pela minha família, por meus amigos, por minha saúde. Eu o louvo, Senhor, por tudo, mesmo diante de situações as quais eu não consigo entender direito. Sempre serei grato por sua bondade. Minha vida está escrita em suas mãos, por isso vivo feliz e alegre. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, amém. Olá, primeiro ano, como vocês estão? Como passaram o final de semana? Foi tudo bem? Está todo mundo com saúde? Que maravilha! Espero que todos estejam bem, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, na nossa aula, o que nós iremos fazer? Eu daqui, a tia da minha casa e você daí da sua casa, nós iremos realizar uma atividade juntinhos, tá bom? Então, a tia vai fazer daqui e vocês vão acompanhar daí da casa de vocês. E assim, nós iremos realizar a tarefa juntos, tá certo? Então, vai ser o seguinte. Enquanto vocês irão pegar a apostila de português de vocês e abrir na página 50. Eita, ó, o número 50, que foi o número que a gente aprendeu, não foi? O 5 e o 0. Então, enquanto vocês irão pegar a apostila e abrir na página, a tia já vai fazer aqui a primeira questão, tá certo? Então, vamos lá, enquanto a tia copia aqui, tá bom? Então, vamos lá, enquanto a tia já vai pegar a apostila e abrir na página 50. Então, vamos lá, enquanto a tia já vai pegar a apostila e abrir na página 50. Pronto, agora sim, não é isso? Então, abriram? Essa aqui é a primeira questão que nós iremos realizar juntos, tá certo? Então, eu tenho aqui a sílaba pá, pá. Eu vou pegar essa sílaba e vou juntar com esse restante aqui e vou formar uma palavrinha. Depois, eu vou pegar o pá, vou juntar com essa de baixo e formar outra palavrinha. Então, vamos lá? Me acompanhem! Pá! Eu venho aqui, coloco pá, agora eu pego esse rexanque aqui. Pá, pá, ga, ió. Vamos primeiro juntar todas. No final, a gente lê. Tá ok, gente? Aqui agora, pá, pá, sempre começa com pá, que é a sílaba principal. Agora eu pego aqui. Né, lá. Pronto. Juntamos, tá bom? Vamos para a segunda sílaba. Pé, agora aqui é pé. Pé com na. Agora, de novo. Pé com aqui, ó. Gá, dá. Gá, dá. Certo? Quem estiver demorando a copiar, pode colocar o vídeo, pausar o vídeo. Tá certo? Então, aqui agora, ó. Pi. Agora aqui vai ser com pi. Pi. Agora eu pego esse rexanque. Ano. De novo. Pi. Poca. Certo? Agora vamos com pó. Pó. Mada. Agora de novo. Pó. Luído. Pó. Agora com pú. Pú. Ló. De novo. Pú. Pila. Vocês sabem o que é pupila, gente? Pupila é essa parte, ó. Escura. Dentro do nosso olho. Ok? Agora vamos ler. Aqui nós formamos. Papagaio. Papagaio. Aqui agora. Panela. Aqui com o pé. Pena. Pegada. Piano. Pipoca. Pomada. Poluído. Cupu. Pulo. Cupu de novo. Pupila. Então quem ainda não acompanhou, dêem pausa no vídeo e podem fazer. Tá bom? Que agora nós vamos voltar com o quadro limpo para fazermos a segunda questão. Então vamos lá. Voltamos com mais uma questão, né? Essa aqui é a segunda questão, que é uma cruzadinha, não é isso? Então vamos lá. Aqui nós iremos escrever o nome das figuras, tá certo? Mas para a gente saber aonde a gente escreve, a gente tem que ver onde a figura está, tá certo? Primeiro nós vamos começar do topo, lá de cima. O que é isso? Fala, viu? O que é isso? Uma pipoca. Então se a pipoca está aqui em cima, a palavra pipoca nós iremos fazer ela assim, em pezinha, tá certo? Então vamos com a tia. Pi. Como é pi? Um P e um I. Agora pó, um V e um O. Agora cá, um C e um A. Então formamos pi, pó, cá. Ok? Então vamos lá. Agora vamos para esse brinquedo aqui, que é antigo, né? Mas até hoje as pessoas brincam, porque ele é muito divertido. É uma pipa. Agora a pipa está aqui. Então nós iremos escrever o nome pipa aqui. Pi. Como é pi? Um P e um I. Só que aqui já tem um I. Então não precisa fazer de novo. Eu faço só a letra P. Eu formei pi. Agora vem pá. Um P e um A. Então eu formei pi, pá. Agora vamos aqui. O pião. Olha onde está o pião. Então já tem o P, gente. Então não precisa fazer novamente. Então vamos lá. Pi. Falta. Ui. Pi. Ãn. Quem sabe como é Ãn? Ãn. São duas vogais com um sinalzinho. Quem sabe? A, O. Tio. Muito bem. A, O e um Tio. Ficou pião. Agora, copo. Um copo. Copo. É um C e um O. Só que o O já tem. Então não precisa fazer novamente. Formei. Copo. Agora pó. Um P e um O. Copo. Agora vamos para a última palavrinha. Panela. 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 Já tem um A. Então nós vamos colocar só o P para formar. Panela. Né. É. Né. Panela. Né. Falta o quê? Lá. Um L e um A. Então formamos. Panela. Ótimo. Muito bem. Que bacana. Depois disso vocês podem pintar as figuras. Tá bom? Mas não esqueçam de ir lá embaixo. Escrever o nome completo. Tá bom? Então um forte abraço. Se tiverem dúvidas, gente, se não tiverem acompanhado, pode dar pausa no vídeo, tá bom? E ir fazendo devagar, tá bom? Então um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho